A falta de medicamentos essenciais para o tratamento de saúde de alguns pacientes crônicos, como os pacientes renais, já se tornou rotina na farmácia do povo. Os remédios que deveriam estar à disposição de quem precisa, quase sempre estão em falta no balcão da farmácia. Um sofrimento a mais para quem já enfrenta a luta contra a doença. Seu José mora em Oeiras. Três vezes por semana, ele vem à Teresina fazer hemodiálise. Se não bastassem as dificuldades no tratamento, ele agora enfrenta um outro grande problema. A falta de dois medicamentos distribuídos gratuitamente na farmácia do povo, necessários para a realização da hemodiálise e que evitam a anemia. As medicações aí cada vez mais vai diminuindo, tem vezes que vai adequado, tem vezes que não vai. Esse mês já foi, a medicação já foi reduzida, entendeu? O paciente que toma duas ampolas já vai ter que tomar só uma, porque está reduzido e cada vez mais está ficando pior. A falta de medicamentos na farmácia do povo é um problema antigo, que se repete há vários meses e dificulta não apenas a vida de pacientes com problemas renais. Em maio, a TV Cidade Verde mostrou a história da Joyce, que também sofre com a falta de medicamentos para o diabetes. Esse remédio, ele é a minha vida, assim, o que me mantém vivo, o que me mantém de pé. Sem ele, eu não sou nada nem ninguém. Dois meses depois, Joyce nunca recebeu os remédios. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informa que a pandemia resultou na diminuição da produção de medicamentos e que vários estados brasileiros foram afetados, inclusive o Piauí, o que comprometeu a aquisição de remédios e a realização de licitações. A Secretaria de Estado da Saúde também informa em nota que hoje 70% dos medicamentos são entregues na farmácia do povo de forma regular, para pacientes que têm, por exemplo, diabetes, lúpus ou problemas renais. Tem paciente lá que a anemia dele é tão profunda que ele não toma só uma ampola, ele toma duas ampolas da Imates. Então, o que acontece? Eu estou fazendo isso aqui para todos os pacientes que estão sem tomar a medicação.